Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan, dono do canal Android Sempre, e hoje rapaziada estou aqui com um vídeo para mostrar para vocês uma launcher muito interessante, que é a launcher mais atualizada até o momento para vocês instalar no seu Android. E é claro que essa launcher vai deixar seu Android muito mais bonito e muito mais estiloso. Então deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação que é muito importante. Isso é Madelongas, bora para o vídeo. Bom galera, já estou aqui na tela do meu Android para mostrar para vocês o aplicativo LanShare, tá certo? O link para download está aqui embaixo na descrição, lá no nosso site para vocês baixarem. Galera, está aqui, vocês podem localizar na pasta download de vocês, no meu caso aqui o meu está aqui na pasta download. Então vocês vão instalar aqui o LanShare 12.0.0 e o LanShare Inclus, né? Que no caso é o Zcomplex do LanShare para ficar bonitinho, tudo bonitinho aí no seu Android. Clicamos aqui primeiramente aqui no LanShare, que é no caso a launcher, que você vai clicar para instalar. Se aparecer essa opção, clica aqui em configurações, você vai marcar aqui permitida esta fonte, falta uma vez, e clicar em instalar. Aqui já vai começar a fazer a instalação da LanShare, aí da Launcher, para vocês começarem a usar o aplicativo. Clicamos aqui em concluído, voltamos na pasta download. E aqui na pasta download, pessoal, vocês vão vir aqui no ícone e vai fazer a instalação também dos ícones aí da LanShare, ok? Para poder ficar certinho, vocês vão entender aqui o resultado final. Clicamos aqui para fechar. E beleza galera, você pode ver aqui que não está com a LanShare ainda, tá? Vamos abrir aqui a LanShare, clica em cima do aplicativo, aqui ele já está funcionando como você pode estar observando, tá? É bem interessante aí, inclusive, o app como você pode ver, tá certo? Bom galera, aqui ó, clicamos aqui na tela inicial e segura, configurações. Primeira coisa de tudo, você vai vir aqui ó, em geral, ou melhor, tela inicial, que é essa lá embaixo. Você pode ver que tem todas as outras configurações, bastante configurações aqui, tá? Mas você vem aqui em geral, ponto de notificações, alterar configurações e você vai marcar a LanShare. Clica aqui em permitir para poder ter os aplicativos, vamos supor, você tem 5 mensais do WhatsApp, tá? O ícone de 5 mensais do WhatsApp, se vocês entenderam agora. Então pessoal, vocês podem ver aqui ó, cores, sistema, ou você pode usar como claro ou escuro, eu deixo o sistema, tá certo? Tem aqui ícones adaptáveis automáticos, eu gosto de marcar, tá? E vamos clicar aqui 100%, tá certo pessoal? E tem ícones tematizados, né? Que você pode estar clicando também, ok? Voltando aqui pessoal, aqui em sobre, você pode ver que os desenvolvedores aí ó, um salve para tudo pessoal, tá aqui também do suporte, né? E que desenvolve o aplicativo, aqui tem as redes sociais dele, inclusive o Discord, tá? Bom galera, aqui tem gaveta de aplicativos que você pode estar fazendo também as suas configurações. Tem também aqui a dock, que você pode estar configurando também de acordo com a sua preferência. E na tela inicial aqui, você pode ver também que tem diversas configurações, como feed, mostrar o vídeo de resumo, barra de status, sombra superior, enfim. Tá funcionando perfeitamente, tá galera? Então essa aqui é a LanShare, tá? A versão mais atualizada. Então você vem aqui ó, pacote dos ícones, já tá aí ó, ícone do sistema, que já tá aqui já no caso pessoal. É o ícone da LanShare, tá? Como você pode ver aqui ó, olha que interessante, o ícone da LanShare e tal. Só que se eu não me engano, ele fica aqui na área de trabalho pessoal, é, só na área de trabalho, tá? Já bem clarecei para vocês, ok? Mas é isso aí pessoal, tem esse efeito elástico, bem interessante. É um LanShare que eu achei bem da hora, tá? Que deixa seu Android bem mais bonito, fica bem mais fluido. Então você pode utilizar aí, perfeitamente aí. Tem aqui o widget, que você pode estar usando os widgets aí, eu gosto de usar o da Samsung aqui. Né pessoal, você usa o widget que vocês quiserem usar aí, tá certo? Mas no caso, eu gosto de utilizar esse widget, ok pessoal? Então é isso aí meus queridos, esse foi mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho